Seu coração bate nove vezes por minuto É o maior animal que existe no mundo Sua cor é linda como a cor que pinta o céu Baleia azul pra você eu tiro o meu chapéu Posso ouvir a sua voz mesmo bem de longe Seu filhote é mais pesado que um elefante Em águas frias se alimenta de crio e fecho Suas toneladas podem deixar ela bem contente Baleia azul sei que você está em extinção Tem muita gente tentando para seu coração Lute firme com coragem e determinação Baleia azul fique aqui por mais um tempão Baleia azul sei que você está em extinção Tem muita gente tentando para seu coração Lute firme com coragem e determinação Baleia azul fique aqui por mais um tempão 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 Legenda Adriana Zanotto